Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, que as poderosas mãos do Senhor estejam sobre a tua vida e o passo a passo de hoje. Essa fofurinha aqui, gente, eu sei que vocês gostam dos mais econômicos e que fique bonito também. Eu gostei dele nessa fita esponjada, olha a delicadeza, adicionei pontas, fiz nessa outra cor que remete Natal e Ano Novo, belíssimo. Tati, eu só posso fazer Natal e Ano Novo? Não, gente, qualquer fita. Ó, aqui no vídeo, eu vou fazer ele na fita de gorgurão pra vocês verem, só o gorgurão, como que ele fica maravilhoso também. Olha, que fofura, gente. Gostei demais do resultado e vocês sabem quando eu testo algo que dá certo, que eu gosto, trago aqui pra vocês, tá? Ó, ele nas pontas, fica lindo. E fiz ele também dentro do Amora, gente. No vídeo, eu faço completo, tá? Eu dou a medida das pontas, faço dentro do Amora, então assiste o vídeo até o final pra não perder as dicas. Brasil, é super importante. Ó, com essa fita, que o vermelho não destaca muito no monitor, mas ele fica super luxo, bem lindo, bem luxuoso e bem simples. Uma versão mais econômica e uma versão mais arrumada, mais bonita. Tá bom? Espero que vocês gostem. Qual a versão você mais gostou, Brasil? Com pontas ou no Amora? Deixa aqui no comentário. E se é novata aqui no canal também, tá? Tati, sou novata, falam de tal lugar, eu quero te conhecer, tá bom? É, tá? Deixa eu falar do meu Instagram, gente, o link tá na descrição. Não esquece de seguir a gente lá, muito importante, Brasil. Tem coisas que eu levo pra lá que eu não trago aqui pro canal, tá bom? Espero que vocês gostem. E o que a gente tem que fazer? Caprichar no like, tá bom? Não esquece, gente, é muito importante o like no vídeo pra gente se inscrever no canal, compartilhar o vídeo e deixar o sininho ativado pra não perder as novidades quando a gente postar, tá bom? Que Deus continue abençoando a tua vida, a tua casa, a tua família e todo o trabalho das tuas mãos. Vem comigo, Brasil! Pinta de número nove pro Amora, quatro vezes. Trinta e dois centímetros, tá? Vocês fazem o Amora de trinta e dois. E o laço de cima são quatro vezes também. Vinte e dois centímetros, tá? Vinte e dois. Se quiser adicionar as pontas no Amora, duas ou três de dez centímetros, fica à vontade. Eu já deixei um lado de cada pronto, certo? Que é pra gente adiantar o vídeo. E se vocês desejarem acrescentar essas pontas, se não quiser colocar ele no Amora, vocês podem acrescentar essas pontas, que fica bonito também. Eu coloquei quatorze centímetros, tá? Pra adicionar as duas pontas. Aí ele fica bem mais econômico e fica lindo também. Dá pra trabalhar qualquer fita. Eu vou fazer o Amora, porque das iniciantes, né? Elas pedem muito quando a gente não faz. Acha o meio. Dos treinta e dois centímetros. Coloca o alfinete aí. Faz um U. Sempre eu venho com a mão direita, sobre a esquerda. Temos que achar aqui cinco centímetros e meio. Na metade dos seis. E aí, nós vamos achar o meio. Deixa eu pegar o alfinete aqui. Desse total de fitas aqui. A gente acha o meio aqui. E faz isso aqui, ó. Pra ter certeza. Pronto. Aqui por dentro. Traga aqui pra cima. Eu vou unir esses dois alfinetes. Arruma tudo. E nós vamos fazer o alinhado. Vamos lá pro alinhado. Vou pegar um pouquinho aqui fora. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Aí o sete eu vou prender essa ponta. O oito. O nove eu prendo essa ponta. E o décimo aqui fora. Organiza o laço. Puxa tudo. É que é meio um pouco duro porque dá na tejula, gente. Só por isso mesmo. Puxa bem aí, ó. E faz o arremate. Puxa bem. Vou arremate aqui. Deixa eu pegar a tesoura. Amassei meu laço. Peraí. Organiza. Tá? E aí nós vamos colar, gente. Unir as duas partes. Cola quente. Vou esperar colar aqui. E a gente volta. Enquanto a mora seca lá. Vamos fazer o laço de cima. Marca dois centímetros em uma ponta. Marca dois centímetros. E aí, ó. Marcou o dois. Deixa aqui em cima. Peraí, deixa eu arrumar isso aqui. Deixa nessa parte de cima. E você faz isso. Essa fita que vai ficar aqui por cima. A cor vai sair aqui, ó. Tá vendo? Vai sair aqui nessa ponta. E o vermelho que está por dentro. Vai sair aqui por dentro. Certo? Ele é bem fácil, gente. Não tem segredo. Coloca aí na marcação. Aí eu venho com essa ponta. Trago para cá. Só é descer. Essa ponta daqui, ó. Para aqui. Você pega um bico de pato. Prende aí, ó. Prendeu. Pode tirar aí seu alfinete. Aqui você vai fazer isso, ó. Bem simples. Vem aqui em cima do ladinho aqui. E faz isso. Tá? Fazer só de novo. Porque a gente vai fazer só uma vez. Os dois lados são iguais. Fez isso. E dobra aqui em cima. Pronto. Aqui você tem que achar. Um centímetro. Esse fica aqui na pontinha. Lógico. E esse aqui, um centímetro. Tá vendo? Pronto. Brasil. Só isso. Deixa eu só organizar ele aqui. Para a gente alinhavar. Deixa eu pegar aqui a agulha. Alinhavos são seis pontos. Nós vamos prender aqui essa ponta. Prende tudo. No segundo, a gente já vai prender aqui essa outra ponta. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Pronto. Aí eu coloco ele aqui dentro. É como que eu encaixo um dentro do outro. Tá vendo? Aperto aqui, ó. Para ele não desmanchar. E aí a gente puxa. Minha linha estava enganchando. Aí arremata normal. A gente vai unir as pontas, ó. As pontas, não os lados. Os dois lados são iguais, tá vendo? E aí, ó. E nós vamos montar agora. Deixa secar. Nós vamos montar o laço. Ó. Eu não vou adicionar nem ponta, nem nada nesse laço. Mas vocês podem colocar um lacinho lateral. Como a fita é muito... Já tem lantejula de mar, já é muito arrumada. Tá? Só pra dar uma ideia pra vocês. Põe aí um biquinho de pato. E dê uma finalizada aí. Como vocês gostarem. Tá? Vou finalizar ele, gente. De uma forma bem simples, tá? Eu vou colocar aqui. Vou fazer um vermelho. Pra ver como é que fica ele todo no vermelho, tá? Espero que vocês gostem. Foi uma ideia pra aprender a fazer o lacinho de cima. Como eu falei, dá pra trabalhar qualquer fita. Dá pra vocês travar até a estampada, tá? Pode fazer o Amora com uma fita estampada. E aí caprichar no laço de cima. Pronto, meninas. Depois eu vou decorar ele. Deixar ele do meu jeitinho. Isso era mais uma ideia mesmo. Pra vocês usam na ponta ou no Amora Brasil. Beijo, gente. Espero que vocês gostem. Até o próximo vídeo.